O comendador José Alfredo é dono de um império, mas nem sempre foi assim. No passado, ele conheceu o verdadeiro amor ao lado de Eliane. Mas esse romance foi destruído pela inveja de Cora. Eu fiz porque eu quis. Faria tudo de novo. Não, não, faria pior. Para recomeçar a vida, José seguiu um novo caminho. O caminho dos diamantes. O que importa é que não faça ninguém sofrer mais do que o necessário. E tenha lucro. Hoje em dia, Maria Marta e ele têm uma família, mas vivem divididos pela ambição. Usou nosso filho mais velho para dar um golpe na empresa e diminuiu o meu poder. O que eles não sabem é que essa família pode ser maior do que pensam. Meu pai, meu pai verdadeiro está vivo. Quanto custa vencer na vida? Escrita por Aguinaldo Silva. Em abril, estreia. A novela ganhadora do M. Império. O que é que ele tem que ser maior do que o 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 que Tchau, tchau.